O pedido é convencional, mas a entrega é totalmente tecnológica. Da cozinha até o quarto, a parceria entre o homem e a máquina é surpreendente. Esse é o robô mordomo. Para receber uma entrega dele, basta fazer um pedido no cardápio do hotel. A solicitação chega direto na cozinha, que prepara o prato e coloca nas prateleiras robô. Em segundos, ele faz a entrega. O robô vem aqui para agregar serviço. Ele vem para ajudar os nossos colaboradores nessa questão da logística. Então, dessa perda de tempo que é entre a cozinha e levar os pratos até os quartos. Então, o colaborador que tinha esse trabalho de fazer esse transporte, ele tem mais tempo para poder atender os clientes de forma mais qualitativa. O robô tem um sistema inteligente que consegue mapear o hotel, evita obstáculos e facilita a escolha do melhor caminho. Enquanto o Android trabalha, os hóspedes se divertem pelos corredores. Logo no início, os clientes ficaram assustados de verem um robô andando pelo hotel sozinho, interagindo. Mas foi uma grande surpresa. Passado o susto, eles gostaram bastante da novidade. A operação do robô começou a ser feita em abril deste ano. O hotel precisou apenas adaptar o elevador e o sistema de telefonia para que ele pudesse informar ao cliente que o pedido chegou. O Eleraldo é um dos responsáveis pela importação da máquina que veio da China para o Brasil. O robô já é uma realidade há um bom tempo na Ásia, Europa e América do Norte. E a gente viu um espaço para isso no Brasil, porque há uma demanda muito grande por serviço, por mão de obra, não por substituição, mas uma complementação no atendimento. E o robô mordomo tem muito a oferecer, tanto no segmento de hotelaria como de condomínios residenciais para a automatização da questão da entrega. No caso do hotel, ele é um equipamento que trabalha em um regime de 7 por 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tem os problemas normais que a gente tem de falta de mão de obra, sazonalidade, então ele é um equipamento que está sempre disponível. Proporciona ao hóspede ou ao morador uma privacidade, porque às vezes isso é importante para ele. Ele quer receber a entrega no apartamento, mas quer um pouco mais de privacidade. Dependendo da demanda, o robô pode ser customizado para atender de forma mais eficiente. Além das funções de fábrica que o robô tem, ele pode ser customizado através de aplicativos personalizados. Além de ser uma empresa de robôs, ela é uma empresa de software. E nós desenvolvemos aplicativos. Então, as demandas específicas de cada segmento podem ser atendidas através desses aplicativos que seriam desenvolvidos. A tecnologia impressiona quem não acompanha a evolução do mercado de automação. Mas os robôs já são uma realidade em diversos setores do Brasil, principalmente em serviços. Com a evolução da inteligência artificial, eles estão cada vez mais treinados para interagir com os clientes de forma rápida e eficiente. Apesar desses avanços, ainda há desafios em termos de custo, infraestrutura e regulamentação para uma adoção mais ampla e em larga escala no Brasil. A demanda hoje está bastante. O robô hoje vem para poder contribuir. Ele vem para agregar hoje nas empresas. Hoje o país sofre muito com essa questão de mão de obra, mão de obra qualificada. Então, ele vem para poder agregar, trazer mais um recurso, trazer qualidade hoje no atendimento. Então, hoje o hotel funcionando com baixa ou alta demanda, o robô vai atender da mesma forma. O mercado robótico é muito dinâmico. E isso pode ser aprovado até no desempenho do robô mordomo. Depois de seis meses de operação, a máquina que chegou fazendo entregas de pratos já foi promovida a outras funções. Ele não precisa necessariamente só fazer o transporte, por exemplo, dos alimentos. Ele pode ajudar em outros departamentos também, por exemplo, transportando uma toalha, transportando algum pertence. Então, a gente otimiza a mão de obra do funcionário para outras atividades, enquanto ele pode fazer o transporte desses pertences.